Por acaso, você se lembra dessa plantinha aqui? Não? É aquela jabuticabeira que estava bem doente, galera. Estava bem debilitada. Nesse vídeo aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. E hoje eu vou mostrar a atualização dessa planta. E se você não quer perder nenhum detalhe dessa atualização, segue no vídeo. Olá, amigos e amantes da Artigo do Bonsai. Aqui quem fala com vocês é o McDonald's Fernandes pra mais um vídeo tutorial aí de como é que a gente transforma uma planta em bonsai, galera. É um trabalho bem árduo, um trabalho bem difícil. E é por isso que eu estou sempre atualizando as nossas plantas. Você que já é inscrito no nosso canal, já deve ter assistido o vídeo dessa plantinha aqui. Eu quase matei ela. Na verdade, ela quase morreu, debilitada. Eu não sei por qual motivo essa planta foi ficando doente, doente e doente. Aí eu tratei ela com vários defensivos e mesmo assim essa planta continuou doente e super drive e defensivo e adubação. E agora ela começou a responder bem. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou trocar o substrato dessa planta. Eu troquei de câmera, troquei de câmera. É, comecei aqui e falei lá. É assim mesmo, estou aprendendo. E hoje eu vou trocar o substrato dessa criança aqui. Eu estou desconfiado que essa planta está com algum problema nas raízes. Então hoje a gente vai pegar e tratar da doença desde a raiz, literalmente. Eu conversei bastante com o meu amigo Sérgio Siqueira. Sérgio, um abração para você. Obrigado pela dica. E eu perguntei para ele, Sérgio, eu estou com um problema assim, assim, assado numa jabuticabeira sabará que era do Cajihara, do mestre Cajihara. E ele falou, Como é que comigo não tem muito lero-lero, não. Comigo é terra preta adubada, dessas de garden mesmo, 70% e 30% de pedrisco. E eu vou seguir a orientação do Sérgio, porque ele tem várias e várias jabuticabeiras lá. Lindíssima, gente. Dá uma olhada nessas imagens aí. Olha que jabuticabeira magnífica, gente. E as jabuticabeiras dele frutificam bem, estão sempre saudáveis, estão sempre bem. Então, se o cara conhece o caminho das pedras, eu vou seguir junto com ele. Beleza? E agora a gente vai lá para o estúdio para mostrar para vocês o trabalhinho que eu vou fazer nessa minha xodó, nessa minha planta linda. Beleza? Bora lá. Bora! Essa criançona aqui, vou dar uma voltinha para vocês observarem. Ela estava num vaso plástico, gente. Um balde plástico desse tamanho. Eu fui lá e... Jodiei. Cortei metade do torrão e acabei colocando ela nesse vaso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é escovar o tronco. Dá uma limpada, gente. Aqui na loja é muita umidade aqui no riacho. Então, vamos escovar. Borrifador e escovinha. Tronco escovado. Limpinho. Lavadinho. Agora a gente vai partir para o substrato. Segue. A gente vai tirar o substrato aqui da lateral. porque esse vaso ele é arredondado. Então, cria muita raiz dele. Você não consegue tirar a planta. A gente tem que tirar um pouco nessa terra. Tirou um pouco. Olha que beleza. Nem que nem manteiga. A gente vai continuar trabalhando. Vira o vaso. A gente... A cabeça para baixo. E segue o transplante. Sabe o que é o gostoso de pensar quando a gente está trabalhando uma planta dessa. Imaginar o que essa planta já passou. Imaginar o Cajihara mexendo nela. Imaginar tudo que já aconteceu com essa planta dela. É uma planta que é uma senhorinha, né? É uma planta velha com bastante idade. Deve ter muita história essa planta aqui. Muita. E às vezes eu fico aqui bobão imaginando essas coisas, né? Liga não, gente. Eu viajo na batatinha. Acho que deve ser defeito de quem gosta de plantas, né? Opa! Achei o arame, hein? Achei o arame aqui. Vamos tirar ele. Aqui, nesse caso, a gente tem o torrão original, certo? aqui a gente tem a poda que foi feita da raiz pivotante. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou arrancar toda essa terra. A terra mesmo. Porque antes ela estava plantada em uma terra vermelha. E hoje a gente vai tirar tudo. Hoje a gente vai fazer um verdadeiro transplante. nós vamos lavar a raiz dessa planta. Não vai ficar nada. Absolutamente nada. Vai dar um trabalhinho. Mas vale a pena. E se você não tem paciência pra poder despender trabalho numa planta, não comece no bonsai. Você precisa entender que o bonsai ele é igual um filho. É igual um cachorro que você tenha. É igual um gato. Vai despender muito trabalho seu. Ele vai exigir bastante atenção. Você vai ter que regar ele todo dia. Você vai ter que prestar atenção nessa planta. Ver como é que está a saúde dela. estudar sobre a espécie. Bonsai é isso. Bonsai é cuidado. Bonsai é dia a dia. Bonsai é uma filosofia de vida. É por isso que eu sou apaixonado em bonsai. Mudou totalmente a minha vida. e agora a gente vai lavar as raízes porque se tiver algum fungo alguma bactéria aqui a gente vai eliminar o mal pela raiz. Literalmente eu nunca imaginei que eu falaria isso. Literalmente. Bora lá. o vaso que eu escolhi para essa planta aqui é um terracota um vaso de treinamento um vaso um pouco maior um pouco mais fundo para a gente ganhar mais espaço para essa planta poder se desenvolver que é o que a gente precisa agora. A raiz foi totalmente lavada galera totalmente não sobrou nada do substrato antigo porque se tiver algum fungo alguma bactéria a gente vai eliminar totalmente e olha a sujeira que eu fiquei é hoje que eu apanhei em casa é isso aí galera bonsai é sujeira mesmo não tem jeito aqui embaixo se vocês observarem bem você nota que a planta já começou o processo de cicatrização então a gente vai passar mais um pouco de pasta cicatrizante para selar essa ferida viu gente isso aqui é uma ferida no bonsai então a gente vai colocar bastante pasta para evitar que fungos e bactérias como essa madeira e matem a nossa planta de baixo para cima pode ter dó de pasta não viu gente eu prefiro gastar com a pasta do que perder minha planta eu escolhi hoje justamente hoje para fazer essa intervenção porque eu olhei na previsão do tempo e descobri que amanhã chega uma frente fria aqui em São Paulo ou seja vai ter frio vai ter chuva vai ter umidade e assim eu não corro risco de perder a minha planta fica a dica aí para vocês aqui em São Paulo o inverno é totalmente louco às vezes faz dia de verão em pleno inverno então não confia muito em calendário essas coisas não às vezes eu fico tem planta que eu sei que eu vou judiar muito na intervenção que eu vou fazer e aí o que eu faço eu espero uma frente fria chegar porque aí eu sei que vai ficar uns 4 dias 5 dias essa frente fria aí e isso ajuda a nossa planta a se recuperar fica a dica aí para a galera que está começando e minha plantinha está bem presa no vaso é pensa no alicatinho bruto é uma tesourinha muito fininha mas é bruta e vamos cobrir esse substrato agora cobrir a raiz né vamos que vamos é mais rápido assim e e agora essa planta aqui vai ficar na sombra e água fresca para poder ela se recompor ela precisa de muita força então vai ser super drive nela duas vezes por semana para ela vir forte para ela emitir uma brotação bem vigorosa e partiu rega né vamos regar essa bichinha porque já está tarde e não posso deixar secar a raiz você que curtiu o vídeo deixa aquele joia e se ficou alguma dúvida a respeito desse procedimento dessa intervenção que a gente fez posta essa dúvida aqui nos comentários que a gente vai responder você no ABC do Bonsai responde que será depois de amanhã se ficou alguma sugestão galera deixa aqui embaixo também deixa também o que você achou desse trabalho e logo em breve eu vou fazer atualização dela para vocês então quem não for inscrito aí no canal se inscreve ativa o sininho para receber todas as notificações ok logo mais vai ter um vídeo novo para vocês e um abração e até o próximo vídeo tamo junto tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri